Oi gente, eu sou a Lu Marinho e assim, nessa visita a Casa Cor do Rio, agora de 2022, eu pude entender o porquê que eles repetiram o endereço nessa mostra de Casa Cor. Eu te falei que na primeira vez eles estavam assim enalteçando essa coisa mais do palácio e tudo e dessa vez eles quiseram realmente realizar o sonho dos antigos moradores. Gente, essa casa com essa pegada de transformar na fundação, num instituto de cultura, você percebe a parte de cima da casa com várias salas, sabe? Tem sala para você assistir vídeos, claro, sobre arte, tem salas assim para você contemplar a arte pelas paredes, aliás, arte é uma tônica dessa casa, gente. Eles assim, tiveram o cuidado de procurar curadores que escolhessem realmente a arte que tivesse relação com a filosofia dessa mostra, né? Eu percebi o verde ali entrando como se o Jardim Botânico estivesse entrando nessa mostra. Então, todos os ambientes você vê muito nitidamente a presença do verde, você vê tanto nas plantas como também nas pinturas e no mobiliário E uma outra coisa que eu acho muito importante a gente destacar é esse casamento, sabe? Do antigo com o moderno. Então, eles mantiveram a identidade da casa, que é uma casa clássica, imagina, uma casa lá de trás que guarda ainda azulejos portugueses e tudo mais. Mas nós temos, assim, essa coisa do contemporâneo, das luminárias, de você colocar uma cor, assim, até a metade da parede, né? Não aquela coisa convencional da parede toda. Gente, é belíssimo esse casamento. Tô encantada. Tchau. Tchau.